As duas caixas pretas do avião que transportava a delegação da Chapecoense para a Colômbia foram encontradas e poderão indicar as causas do acidente. Especialistas afirmam que a aeronave não tinha autonomia de voo para seguir direto entre Santa Cruz de la Serra e Medellín, uma distância de quase 3 mil quilômetros. 77 pessoas estavam no avião, 71 morreram na tragédia. Ainda não se sabe as causas do acidente. Uma das hipóteses é uma pane elétrica. O interessante é que ele perdeu o sinal do transponder, esse que manda sinal para o radar, a 15 mil pés e ele bateu a 8. Então ele teria perdido toda a eletricidade para mandar o sinal para o transponder a 15 mil antes da batida. Ainda segundo o especialista, esse modelo de aeronave não seria projetado para viagens longas. Esse avião é projetado para fazer etapas curtas, coisa de meia hora, 40 minutos, uma hora e meia, coisa assim. Você tem que ter uma autonomia para ir de origem para o destino, que são, vamos arredondar para 4 horas. Sendo jato, você tem que botar mais 10% desse tempo. 10% de 4 horas são 24 minutos. Então você teria que ter 4 e 24. Mais uma quantidade de combustível para ir para uma alternativa, digamos, vou botar ali pertinho, 30 minutos, já seriam 4 e 54. E mais 30 de combustível para uma espera eventual. Então você teria que ter mais ou menos umas 5 horas e 15, 5 horas e 20 de autonomia dentro do aspecto ligado para fazer essa etapa. O avião fretado partiu de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e seguia para a Colômbia. O acidente aconteceu por volta da 1 hora da manhã de terça-feira, horário de Brasília, em uma região montanhosa a 50 quilômetros da cidade de Medellín. A equipe da Chapecoense jogaria hoje a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional.